Olá, pessoal da Sétima Cê, tudo bem? Eu sou a Carola e eu tô com uma dúvida que eu acho que vocês podem me ajudar. Queria saber qual é a relação do mercado oligopsônico do turismo na relação com a pandemia. Vocês conseguem me ajudar, por favor? Eu não vou pra esses lugares, não. Não me vem com essas perguntas, não, hein? Não é assim, não. Como é que você chega pra mim e vai falar isso na minha cara? Eu não vou pra esses lugares, não. Tá louco? Ei, fiquei nervoso, hein? Vou embora. Ô, Xabiúso. Xabiúso, Xabiúso. Volta aqui, Xabiúso. Xabiúso, eu não vou pra esses lugares, não. Eu vou embora, Jesus amado. Ele mal sabe, ele, que oligopsônico é só, simplesmente, um campeonato mundial de trava-línguas porque os oligopsônicos que são oligopsônicos, eles são ótimos turismólogos. Então, é um encontro mundial que acontece de oligopsônicos. E como está tendo essa pandemia, vai ter que ser através de um aplicativo tipo o Zoom pra todos eles ficarem nos trava-línguas virtualmente. Entendeu, dona Carola? Tá aí a relação. Calma, você tá nervoso, hein, ô, seu Xabiúso. Mas vem pra perguntar um negócio desse, pelo amor de Deus. Esse encontro homossônico aí, é só manter a distância. Ô, me com que pouco. Você tem razão, Xabiúso. Você tem razão. Pra que falar esse negócio? Se não dá nem pra falar, trava-língua o quê, Catarina? Que trava-língua? Isso não dá pra falar. É uma palavra que não existe. Turismo e pandemia. Ok, existe. Um não anda perto do outro. Mas o oligopsônico aí, isso nem existe. Eu vou fazer igual o Xabiúso também. Eu vou sair daqui. Porque vai que esse negócio seja contaminado. Não, Romão. Gente, é muito claro. É por isso que vocês não passam de ano nessa vida. Vocês ficam interpretando coisa errada. Fica claro que vocês não estão vendo nenhum debate. Nenhum debate apostólico romano que tá acontecendo na televisão. Fica muito claro que o mercado oligopistêmico é aglomeratório derivado de uma política responsável por todas as oligopicações que acontecem dentro da sala de aula. E isso se reflete no turismo. Sim, era bom vocês pensarem sobre isso. Por exemplo, no pico do Corcovado agora, quem tá oligopistemicando agora? Hã? Como é que vocês nunca pensaram nisso? Quero saber. Quem? Quero ver, dona Carola. Pela hora, quem é oligopistêmico? Tchau, tchau, tchau.